Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje foi feito especialmente para você que curte tirar selfies para postar nas redes sociais. Nós vamos indicar agora um aplicativo praticamente perfeito, com recursos super avançados, que são capazes de melhorar de forma espetacular as suas selfies. Então chega mais e vamos conhecer tudo sobre o You Come Perfect. Bem gente, essa é a tela inicial do aplicativo e para entrar na área de tirar fotos é só tocar na câmera. Inicialmente mostrarei os recursos básicos e logo mais os avançados. Consideramos como básico os recursos de opção de disparo, temporizador, opção de desfoque, filtros em tempo real e formato da foto, que por si só ajuda na personalização da sua foto. Os recursos avançados aparecem quando você tira uma selfie. Observe aqui embaixo mais uma vez os filtros e essa opção de embelezar rosto. Aqui, além de poder trabalhar com vários ajustes para deixar sua selfie perfeita, você pode tocar em editar e escolher outros recursos para fazer mais ajustes na sua foto. Após essas edições, é só tocar em salvar que a sua foto será guardada na galeria. Se quiser compartilhar diretamente, é só tocar aqui e escolher a sua rede social ou outro aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. O link do aplicativo está na descrição. Fique com Deus e boas selfies!